3, 2, 1... Um vazão de camarim com o André Luiz Cidambá e uma menina linda que eu não conhecia no trabalho que eu quero que o André apresente a Letícia Letícia Augustinha, essa maravilhosa atriz viva que está brilhando no teatro e é só o começo de muita coisa, né, Lelê? Começo, porque quem faz o que ela fala não é o começo não, irmão então é isso, maravilhosa, sabe jogar muito bem Tem uma pergunta a respeito Tem? Então lance-se Vou começar com você, então Pode começar O projeto é seu É Então, é isso que o André está falando Tira um projeto de arreia É verdade Do grão de areia para transformar num castelo com cimento de areia não é para qualquer um É, isso aí é O que vem por trás ninguém sabe, né Eu dirijo e produzo Eu sei como que é Eu atuo também só porque eu tenho preguiça de atuar Eu não me dirigir, eu me entrevistar Se eu pudesse só atuar, eu ia adorar Porque essa parte da produção é tão chata Mas assim, depois a gente vê o resultado a gente fica, ai gente que bom, né Dá um alívio, né Dá um alívio, mas dá uma gratidão também, né Eu estou muito feliz Ainda mais com a troca que eu tive com o Tiara Ou com o Tiara É A gente estava com você Eu estava com o André Tem que ficar bem chato ainda, parece que eu também Com o André Foi maravilhoso Acho que a gente teve umas trancas incríveis Aprendi muito com ele E estou muito feliz com essa estreia Como que nasceu o projeto Como que nasceu? Ui Nasceu Pode dar uma cortada ou não? Vamos pra cá enquanto você sabe como vamos Foco aqui, foco aqui, foco aqui André, eu te acompanho desde sempre, moleque Que bom Que bom Uma prova viva é isso Lembra alguém? Davi? Davi Caraca Esse aí é antigo mesmo E eu acompanho desde duas fuças, né Duas caras Duas caras Caraca E queridos amigos Cidando de pedra Gente Te acompanho desde sempre Que honra, mano Que honra E eu nunca tinha te investido no Tiara É Eu fiz pouquíssimas peças Porque a vida de TV consome muita gente Ainda mais eu criança Então tinha TV Tinha estudo Tinha tudo junto Eu fiz uma peça quando eu era mais novo em São Paulo Foi um especial de Natal Mas porque eu conseguia conciliar Mas tava difícil E eu tava com muito desejo de voltar aos palcos Então finalmente estou aqui Podemos? E voltou com tudo, né? Expressão corporal foda Que bom Ele é talentosíssimo, viu? Esse daí é E olha que ele pegou tudo em duas semanas Ele foi subindo palco com essa peça em duas semanas Isso tá tudo com maiúsculo Não, ele tem que bater palma Porque eu já tô dois meses A gente dá pra fazer uma brincadinha fácil Ele não, pegou tudo de uma vez Como nasceu o projeto? Como nasceu? Cara, eu tenho que agradecer muito o meu pai Que me ajudou muito nisso daí De acreditar muito em mim Eu tinha vontade de fazer a peça E aí, graças a Deus eu conheci o Joca Que é o meu produtor Joaquim Vidal E aí, ele tinha já Essa peça É uma peça que ela já aconteceu Já há cinco anos atrás O Vitor Frade Que é o roteirista Já tinha já Ele mesmo feito A peça Escreveu a peça pra pedir A esposa dele em casamento A Estela me contou Estela Maria Rodrigues Diretora do escritório Maravilhosa Nossa, diretora maravilhosa Que inclusive apresentou o André É Concepção linda dela Ela é Ela não, ela é incrível É uma incrível E aí, depois de três anos O Felipe Roque Fez o Carinho Riscado A mesma peça Então, era uma peça Que ela já existia, né? É um... E ele tinha vontade De fazer a peça E com a Estela dirigindo E aí, a gente chamou a Estela Pra poder dirigir Mas a do Felipe Roque Não Então, era o Carlos Bono Legal Porque aí... Aí a gente quis mudar A oportunidade Ser diferenciado, né? Eu te amo criar Concepção É nessas áreas Que você vê a diferença De diretor Pra só alguém Que toma o texto Decorado dos atores Então, é uma peça Que... Eu acho que ela cativa muito, né? Porque a gente se identifica É uma peça Que ela já aconteceu antes Então, já tinha acontecido E aí, foi a... Onde foi surgindo Porque a gente chamou Daí as pessoas O Felipe já queria Fazer novamente a peça E comecei a fazer com ele Fomos abraçando Foi crescendo, crescendo Mas... Desde o começo Eu... Eu gostei muito da ideia Gostei muito da peça E comecei a pensar Em cada vez mais Viajar com a peça Eu queria realmente Tristar nesse projeto De fazer ele realmente Pra frente, né? Minha vontade é... É viajar mesmo com essa peça E aí, foi quando Apareceu o Andrezinho Que a Estela apresentou Estava bem empolgado Pra fazer esse projeto Andar pra frente E crescer E foi isso Simbora Estamos aqui E aposto que o André Não substitui o Felipe Ele somou, né? Sempre A interpretação é isso Eu desde pequeno aprendi isso Infelizmente Não são todos os atores E a nossa classe Que tem isso Mas eu sempre acreditei nisso Eu acho que ninguém substitui ninguém Eu acho que todo mundo tem o seu lugar Todo mundo tem a sua forma de interpretar As suas características Eu acho que o personagem acha o ator A gente nunca acha o personagem Então o personagem vai achar Tem lugar pra todo mundo Tem lugar pra todos os atores Pra todas as atrizes Pra todos os artistas Fazerem milhões de personagens Em milhões de papéis incríveis Então eu acho que Substituição nunca existe Sempre existe só uma multiplicação É, eu vi um sotaquezinho É, Elior Na peça mais do que na entrevista Diga-se pra passagem Já o André economizou um carioquês Eu tentei um pouco Mas é difícil Você tentou pra caramba É muito bom Da onde você é? Sou baiana Tá certo Carregado o sotaque As vezes saiam crescer Hortas Ué, quem diz que a Sofia não é de lá? Então, aí foi por isso que a gente Exatamente Então Aí tem um sotaquezinho Por isso que forçou também Por isso que forçou não Por isso que deixou acontecer E aí o Thiago vai de qualquer lugar É, neutralizei só um pouquinho Porque se deixar aí já era Um fiado da rejeira Aproveitar que essa peça não fala né Então a gente vão Me defenderam né Esse sotaquezinho Quando eu entrevisto duas pessoas Ainda mais na invasão de camarim Eu peço pra um perguntar pra outro E o outro perguntar pra outro O que é que vai começar Eita Eu posso perguntar Lelê O que que hoje Na nossa estreia Foi o ponto auge Pra você assim Da gente ensaiando Todos esses dias Pra hoje a gente chegar E realmente efetivar O que que você sentiu de diferente? Eu acho que foi a gente Viver como A gente nunca viveu nessa peça Porque Acho que a gente viveu realmente o texto né A gente fica com aquele texto preso E hoje eu acho que a gente se jogou E Foi vivo né A gente não tava armado Não tava engessado Não tava pensando em marcas A gente tava apenas vivendo aquilo Se jogando Como se aquilo fosse realmente real E é totalmente diferente dos ensaios Então a gente deu uma vida Pra aquilo totalmente diferente De todos os ensaios Até a nossa passagem que a gente fez antes Foi totalmente diferente Então foi isso que me impressionou muito A gente realmente Vamos se jogar E né E é isso que Que deu a vida pra uma Uma nova Sofia Um novo Thiago Porque é É Ok Agora eu vou deixar o entrevistador Vou falar o diretor Sabe qual a diferença Do que vocês estão falando A gente quando tá no primário Na pré escola No ginásio É uma coisa No colegial Na faculdade Vocês entraram no colegial Na faculdade foi seu No término da temporada Opa No término da temporada É verdade É perfeito Valeu Só pergunta Ai Como que foi Como que foi pra você Todo esse processo de Não conhecer a peça Não me conhecer Não conhecer a equipe Eu conhecer só a Estela né Que foi a única que nos uniu Como que foi pra você acreditar Que isso podia realmente reverberar Dar bom Como que foi Desafiador 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 Mas já Nem conhecia Não conhecia ninguém Mas uniu a minha vontade De voltar pro palco De voltar a fazer teatro É Numa outra Um outro nível De maturidade De atuação Com um texto Muito bonito Que fala sobre O principal sentimento Que eu, o André Falo muito nas redes sociais Então Quem me acompanha já há um tempo Sabe como é que eu sou Sabe tudo que eu já vivi Sabe a pessoa que eu encontrei hoje Que foi a Lari Então assim Juntou a minha vontade Com o maior sentimento Que eu aprendi em casa E que eu vivo isso Que é o amor Que é a palavra mais bonita Que é a palavra mais bonita Que é a palavra mais bonita É viver Então juntou tudo Juntou a Estelinha Que é uma atriz maravilhosa Que a gente acabou de fazer Caricorais Que eu confiava nela E aí juntou E aí quando eu cheguei No primeiro ensaio Que a gente fez online Eu vi a equipe Vi você Vi a sua vontade De fazer acontecer E eu falei Bom então Não tem mais dúvida mesmo Vamos embora Que vai dar certo Vai dar bom E se não der bom No final deu bom também Porque só da gente estar aqui vivendo Obrigado Parabéns pelo espetáculo Pra finalizar Um convite pra galera Do Cabide Fala Bom gente Venham assistir a peça O Amor passou por aqui Todas as quartas e quintas-feiras Aqui no Teatro UOL No Shopping Genópolis As... Nove horas da noite O Amor passou por aqui Até finalzinho de agosto É uma delicinha Eu já vim Recomendo E viaja de novo? Ah, venho Muito bom Só isso eu queria saber Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem